Olha, isso aí é o Cuxito Isso aqui é o porco que acabou de chegar aqui na rampa do Santo Inês Muito porco, né? Olha aí, o pessoal traz aí das comunidades ribeirinhas Principalmente aqui do Afuá Pra vender o Cuxito Essa época assim de Natal, Ano Novo, enfim É o que mais vendem, são os porcos Diretamente aqui da rampa do Santo Inês em Macapá, no Amapá Para o programa Arte TV pela internet E EcoArte aqui pela emissora Eco do Estado do Amapá Fazendo gancho, maré cheia, maré pré-mar Movimento, olha, teve gente que veio até de rabeta Isso aqui é a rabeta Acredita se ele atravessou a Bahia, o majestoso Rio Amadona? Sim, atravessou, veio nessa rabeta aqui, com certeza Tá certo? Bacana Preserve a natureza diretamente da rampa do Santo Inês